Boa tarde a todas e a todos. Iniciamos, nesse momento, o quarto e último painel deste evento, que já se inscreve na história desta Corte Superior como um marco na sua rápida caminhada rumo à identificação com os interesses sociais e os direitos humanos que, por mandamento constitucional, lhe incumbe proteger. Iniciando os debates desta tarde, tenho o prazer de convidar o nosso primeiro expositor, o doutor Dante Lago, para abordagem do tema A Experiência Empresarial Premiada, Volvo do Brasil. Informo que essa experiência, a ser agora apresentada pelo doutor Dante, ganhou o prêmio SESI de qualidade no trabalho na sua etapa nacional. O prêmio SESI é conferido pelo Serviço Social da Indústria e reconhece as melhores práticas de gestão adotadas pelas indústrias para a melhoria da qualidade de vida dos seus colaboradores e do ambiente de trabalho. O nosso palestrante é médico do trabalho, sanitarista, formado em 1980 pela Universidade Federal de Santa Catarina. Iniciou suas atividades profissionais no IKPC, Indústria de Produtos de Papel e Florestais, em 1986, onde permaneceu por 12 anos. E, desde março de 1998, trabalha na Volvo do Brasil, indústria automotiva, e hoje ocupa o cargo de gerente de saúde, segurança e meio ambiente. Tem formação nas áreas de gestão de saúde, segurança e meio ambiente, implantação de sistemas de gestão integrados, gestão de equipes, gestão de programas de qualidade de vida nas organizações, além de especializações em medicina do trabalho e saúde pública, com ênfase em administração de serviços de saúde. Agradecendo a honra de ter conosco o doutor Dante, concedo a palavra ao nosso ilustre panelista. Boa tarde a todos. Excelentíssimo ministro Lélio Bentes Corrêa. Queria manifestar o agradecimento e a honra de poder representar aqui a Volvo do Brasil, nesse momento, podendo apresentar as práticas daquilo que tanto temos discutido ao longo desses anos, ao longo e foco principal desse seminário. Quero deixar bem claro de que, de forma alguma, pretendemos ser um ilusório, uma solução messiânica ou qualquer coisa nesse sentido. As organizações, como bem colocadas de cedo, vivem, como qualquer organismo vivo, seu nascimento, seu crescimento, seu desenvolvimento, e algumas até morrem. A forma como ela trata seus funcionários é a mesma forma como ela vai tratar seus clientes. E, normalmente, é isso que dá perenidade ou não a uma organização de sucesso. Existem as organizações que desenvolvem, que criam, que vão atrás. Existem organizações que não têm vergonha alguma de dizer que copiamos práticas boas. E existem empresas, como todo organismo, que simplesmente perguntam o que aconteceu. efetivamente, o que eu vou tentar mostrar para vocês hoje é o que a gente tem feito, além das questões legais, estipuladas, regulamentadas, mas a forma como nós entendemos essas questões que estamos debatendo ao longo desses dois dias aqui no seminário. Bom, só para poder falar um pouquinho, introduzir a questão da Volvo. Então, a Volvo é um grupo sueco, e nós temos fábricas em 19 países. Somos mais de 90 mil funcionários e operações comerciais em mais de 180 países. E o grande foco da Volvo, hoje, é soluções de transporte comercial. Alguém me falou, Nossa, vocês têm o carro mais seguro do mundo. O carro mais seguro do mundo, hoje, não é mais da Volvo. Em função de mercados, então, não trabalhamos mais com automóveis. Continua existindo a marca, mas o nosso negócio do grupo Volvo, hoje, é transporte pesado. Valores corporativos. Segurança, qualidade e respeito ao meio ambiente. Vale, não só para produtos e processos, Então, não é ter o caminhão mais seguro, ter o automóvel mais seguro, mas ter o processo de fabricação desses mais seguro, e as instalações também. Isso é um valor corporativo. E, de tal forma que isso é valorizado corporativamente, que a área de saúde, segurança e meio ambiente, ela responde diretamente à diretoria de assuntos corporativos. Nós, RH, comunicação corporativa, área jurídica, Todos esses departamentos respondem para a diretoria. Isso significa dizer que nós fazemos parte da definição estratégica da companhia. Significa dizer que discutimos com RH políticas de recursos humanos, do ponto de vista de saúde e segurança, inclusive. No Brasil, respondemos pelos negócios da marca na América do Sul, que nos permite, então, conhecer sistemas como ocorrem no Chile, na Argentina, no Peru e em outros locais. A fábrica de Curitiba, onde nós estamos centralizados, estamos desde 1977, em Pederneiras, no interior de São Paulo, desde 1975, e constituímos, no Brasil, hoje, um grupo de mais de 4.500 funcionários. Tempo médio dos funcionários na empresa, em torno de 7,8 anos, sendo que 20% dos funcionários têm mais de 15 anos. Eu estou entrando nesse grupo. A idade média dos funcionários é de 34 anos, sendo 15% mulheres, 5,2% é o nosso percentual de deficientes. O absenteísmo de 1,86%, sendo que o absenteísmo por doença é 1,21%. E aí, tanto incluído nesse acidente de trabalho ou a doença, vamos chamar de doença comum. Lembrando que, todo afastado, até o primeiro ano de afastamento, até completar 12 meses, ele tem uma complementação integral do seu salário. Independente do quanto ele vai receber da Previdência, a Volvo complementará o resto, até ele ter o seu salário integral durante o primeiro ano. faltas e atrasos 0,27%, dentro desse 1,86%, e falta justificada 0,38%. Falta justificada, que tipo de falta é justificada? O acompanhamento da criança ao médico e outras situações mais. Turnover baixíssimo, 1,1%, e trabalhamos com apenas 40 horas semanais, desde 1995. A Volvo, ela também tem algumas coisas em termos de desenvolvimento pioneiro no nosso país. Um deles é a implementação da Comissão de Fábrica, órgão representativo dos funcionários dentro do próprio ambiente, além dos líderes sindicais, delegados sindicais, que existem dentro da empresa também. Essa é a fábrica, então, de Curitiba. Nós trabalhamos em dois turnos. E o que eu quero chamar a atenção aqui de vocês, que, com exceção da fábrica de cabines, estão todos dentro da mesma planta, só é importante lembrar isso. Fábrica de motores, fábrica de caminhões, fábrica de cabines, fábrica de ônibus. Então, como se fossem pequenas fábricas dentro do próprio ambiente. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho, sobre os gestores dessas fábricas e a participação deles no processo. Fábrica de pederneiras, na região de Bauru, onde produzimos, então, máquinas amarelas, são máquinas pesadas de construção, pá, carregadeiras, motoniveladoras, por aí afora, 566 funcionários. Além daqueles princípios, tem uma coisa que rege a organização, que é o nosso credo, a nossa cultura organizacional. E ela se baseia em um livrinho que todos nós, líderes, somos obrigados a discutir com os funcionários recém-contratados e reciclar isso frequentemente, que é o que nós chamamos do jeito Volvo de ser, ou de Volvo Way. Ele tem três grandes pilares. Um que é a energia, a paixão e o respeito pelas pessoas. Quando nós falamos em respeito pelas pessoas, ter um ambiente saudável, um ambiente de segurança, um ambiente onde nós temos certeza que efetivamente vamos voltar para casa nas mesmas condições que viemos ao trabalho, nada mais é do que reforçar essa questão do respeito. Existe uma política, então, nessas 19 fábricas, existe uma política única, essa política única, ela fala muito, muito claramente em ambientes criativos, saudáveis, inspiradores, livres de riscos para a saúde. E isso é assinado a nível mundial pelo grupo. Um dos itens dessa política fala muito claramente que a empresa deverá estimular seus funcionários a participar de programas de qualidade de vida, quer seja na promoção da saúde e ou na prevenção de acidentes. Isso está em uma política global e faz parte e precisa ser disseminada. Além dessa vinculação da nossa área de saúde, segurança e meio ambiente à diretoria da empresa no Brasil, eu tenho um vínculo direto com a matriz através de uma área também de saúde, segurança e meio ambiente que responde, então, lá na Suécia para a matriz. Isso é importante para que você tenha uma sinergia com as coisas que ocorrem e sem ficar preso, às vezes, às questões locais em função de posicionamento ou não. Ou seja, nós somos um órgão extremamente neutro para nós, muito claro, entre o capital e o trabalho. Programa Volvo de qualidade de vida. Então, ele compreende um conjunto de ações voltadas, desenvolvidas na empresa, voltadas para o colaborador e seus dependentes, e seus familiares. Então, isso é a primeira coisa, como eu falei, eu vou tentar sair daquela questão legal de NR, de CLT e outras coisas mais, e falar nas práticas que ultrapassam as questões legais. Todos os nossos focos, todo o nosso foco ultrapassa a questão funcionário. Nós vamos trabalhar questões de segurança, sim, com a família também. Bom, a partir disso, entendemos, então, que o trabalhador é um ser único e que, da mesma forma que entendemos que ele não tem como deixar os problemas para fora do portão da empresa, ele também, muitas vezes, não tem como não levar problemas para a sua casa. Pensar que nós temos um trabalhador com crachá, com número, com registro, com CPF, é impossível. Para nós, o trabalhador é um ser único que tem sentimentos e emoções e que, de alguma forma, a empresa está diretamente ligada a isso. Respeito e ética embasando todo e qualquer ação, programa, principalmente, no que diz respeito, aquele item fundamental, atrelado àquele item fundamental chamado respeito. Autogestão, escolha como princípio de todo e qualquer trabalho pessoal e organizacional. Ninguém é obrigado a participar de nenhuma ação de qualidade de vida que não seja por adesão. Deixar de fora aqui aqueles treinamentos técnicos, treinamentos exigidos por lei, estamos falando além disso. Valores pessoais coerentes com o da organização. Isso tem que ficar muito claro. Quando você tem isso alinhado, de alguma forma, o teu sucesso, o sucesso da organização será maior. e foco nas ações preventivas e de promoção da saúde, da segurança e do respeito ao meio ambiente. Isso é a premissa, são as premissas do programa. Indo para a prática, eu juro que estou chacoalhando mais do que é normal, normalmente. aqui uma forma bastante esquemática. Então, a partir de dados ocupacionais, esses dados ocupacionais epidemiológicos, eles vêm basicamente através da identificação e tratamento de riscos clínicos e ocupacionais, quer seja por um PCMSO ampliado, por exemplo, todos os funcionários são submetidos a exames muito mais tanto clínico quanto laboratoriais, bem além do que a norma existe. Os comitês de ergonomia, a partir do programa de produtos químicos, se banco de produtos químicos é um banco que não se fixa apenas na NR15, nós temos questões atreladas à própria demanda da matriz em relação a produtos muito mais restringíveis do que no nosso país. Nós temos chamadas listas negras e cinzas de produtos que são proibidos na planta. Temos também as inspeções de segurança e outras ações. Então, a partir desses riscos, nós alimentamos um banco de dados, também a partir de programas específicos, como é o caso dos programas de acompanhamento aos pacientes crônicos, aos hipertensos, diabéticos e outros, programa de dependência química, programa esse que é referência para a Secretaria Nacional de Políticas Antidrogas, e o programa de cessação do tabagismo, também um prêmio reconhecido, um programa reconhecido pelo Inca e alguns anos já implementado. A parte de benefícios focados na área de saúde também estão conosco, o que nos permite, então, a partir do plano de saúde complementar, o plano odontológico, é um plano de autogestão, o auxílio medicamentos, nós temos um auxílio de 70%, a empresa assume 70% do custo do medicamento, auxílio lentes e armações, e a partir desses dados e mais do serviço social, é que nós vamos, então, desenvolver as ações com aquele foco que a gente falou anteriormente, na prevenção da doença, na promoção de ambientes saudáveis. todos esses dados vão para um banco de dados. Esse banco de dados, ele é dividido basicamente em três grandes áreas. Os aspectos e impactos ambientais, focados, então, naquelas questões que já foram citadas hoje cedo, em relação a emissões e outras coisas mais, perigos e riscos ocupacionais, que é as questões focadas na área de segurança, preocupações e impactos sociais e na legislação. Então, esse é um exemplo do que tem nesse banco, onde nós temos uma classificação, além do registro desses riscos, nós temos também uma classificação deles, o que foi colocado hoje cedo pelo doutor Gilmar, uma categorização desses riscos, baseado em três critérios, na severidade, na exposição e na probabilidade. Todo risco que tem o fator de multiplicação entre esses três fatores, acima de 45, precisam ter um procedimento instituído e de conhecimento dos funcionários. Não adianta isso ser de conhecimento da segurança do trabalho, não adianta ser de conhecimento da área médica, os funcionários têm que ser treinados nesse procedimento. Caso contrário, você não tem uma efetiva implementação de qualquer processo de prevenção de acidentes. Na questão de preocupações sociais, isso nos preocupa, sim, porque isso também causa insegurança no ambiente de trabalho, em tranquilidade. Aqui o exemplo que colocamos, a questão da dependência química. Sabemos que, na nossa população, temos 10% da população em determinado momento da sua vida terá ou teve problemas com dependência química. Nós estamos falando de 450 funcionários dentro da nossa organização. Nós precisamos estar atentos a isso, não no sentido de caça às bruxas, mas de efetivamente de poder suportá-los e dar atendimento adequado a essa população. Ninguém sai catando o diabético hipertenso, nós temos que entender a dependência química como uma doença e tratá-la como tal. O programa de dependência química na Volvo faz parte da política global. Existe uma política global assinada e que vale para as 19 fábricas. O funcionário tem que saber da sua doença, ele tem a escolha na opção dos tratamentos que nós oferecemos. e, em aderindo, ele tem garantia de emprego, como toda e qualquer doença. As ações desenvolvidas, então, a partir desse banco, elas são focadas em três grandes áreas divididas em nove territórios. As três grandes áreas de atividades, atividades práticas, aquilo que eu faço no meu dia a dia, o trabalho está aí dentro, as atividades de lazer, de crescimento pessoal e profissional, as interações sociais, ambientais, com recursos comunitários, e, por último, a estrutura física, psicológica e espiritual desse funcionário. Todas as ações são focadas dentro dessas nove áreas. como é que ocorre, então, a propagação desses programas, dessas ações, como é que isso chega até, nós estamos falando em funcionários e familiares, como que isso chega? Chega através de palestras e seminários, chega através de um grupo de comunicação, esse grupo de comunicação é formado, então, pelos gerentes e coordenadores da empresa. Nós temos níveis hierárquicos extremamente reduzidos, diretor, gerentes e coordenadores, e esse grupo de comunicação engloba essas pessoas e nós temos uma reunião mensal onde nós falamos abertamente sobre isso. Todas as quintas-feiras, pela manhã, das oito até as dez horas, a fábrica está parada para as chamadas reuniões dos grupos, das equipes autogerenciáveis, onde essa questão da qualidade de vida, da segurança, da saúde está inserida. é repassado um material que nós chamamos diálogos de segurança, onde o grupo se reúne e discute uma determinada mensagem, um determinado filme, algo nesse sentido, através de programas específicos e da comissão de fábrica. A comissão de fábrica, que eu já citei anteriormente, ela é eleita pelos funcionários, o coordenador da comissão de fábrica, ele tem suas oito horas diárias, livre, para trabalhar questões que impactam, que dizem respeito aos funcionários, e os demais membros, duas horas por dia, com exceção do secretário, que tem quatro horas. São oito membros na comissão de fábrica. Esse é um exemplo. Eu pulei de propósito, o Viking Especial, o Viking Repórter e o Viking Família, porque esse é o exemplo. O Viking Família é um jornal da área de saúde e segurança que vai para a casa do funcionário. Só tratamos esses itens de qualidade de vida. E uma das coisas, por que fazemos isso? Porque a nossa experiência anterior mostrava que quando a gente entregava para o funcionário na fábrica, muitas vezes ele lia e já colocava no sexto arquivo. E essa mensagem não chegava até a casa dele. Nós hoje encaminhamos isso via correio hoje para as residências, o que nos permite também manter atualizado o cadastro dos funcionários, porque se a correspondência voltar, algo está errado. E uma das características desse Viking Família é de nós sempre inserirmos um belo exemplo de algum funcionário. É o caso aqui de uma família de funcionários que todos nadam junto e por aí afora. Exemplos da propagação disso. Então, palestras e treinamentos. Nós temos um calendário prévio, se conseguíssemos entrar aqui, poderíamos ver isso. Na área de RH, você tem um calendário de todas as palestras e treinamentos que tem na empresa disponíveis. Funcionário se inscreve. Colocar lá uma palestra sobre prevenção de câncer de próstata, por exemplo. Funcionário se inscreve. Qual é a capacidade da sala? 30 pessoas, se precisar abrir a segunda turma, nós abrimos na sequência. E como ele faz isso? Discutindo com a liderança dele. Se naquele momento o absenteísta vai ficar no lugar dele ou não. Nós não fazemos. Todo mundo desse centro de custo, dessa área, vai ser obrigado a participar dessa palestra, porque nem sempre o interesse existe. E, por incrível que pareça, quando fizemos algumas coisas que a gente acha que é específico de gênero, é muito comum ter pessoas do outro gênero assistindo às palestras porque têm interesse em levar isso para a sua casa. Semanas internas de meio ambiente, saúde e CIPAT. São três semanas separadas. CIPAT é para a prevenção de acidentes do trabalho. Nós não vamos usar a CIPAT para ficar falando sobre assuntos que não sejam de prevenção de acidentes do trabalho. E, como eu falei para vocês, os assuntos não se restringem ao ambiente fabril. Isso aqui é um exemplo. É aberto durante o horário do expediente das 13 às 17. Esse evento aconteceu no ano passado. Seu filho seguro na internet, tenho certeza que muitos de nós, nesse momento, estão pensando o que nossos filhos estão acessando em casa. Ok? Prevenção do crime e da segurança pessoal. Como se dirigir, como dirigir em uma pista de mão única? Qual é o melhor lugar para você, funcionário e sua família parar numa noite, tarde da noite, num sinaleiro que fecha? É na pista da esquerda, na pista do meio ou na pista da direita? O lugar mais vulnerável é da pista da esquerda. Eles sabem disso e recebem essa orientação. Temos uma uma grande preocupação que é o equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal. E isso se faz através de um clube de lazer que fica anexo à fábrica. A academia funciona das seis da manhã às 22 horas. Qualquer um dos meus funcionários ou funcionários da empresa pode sair a hora que for para fazer sua academia. basta que ele combine isso com o absenteísta que existe na área dele. Essa academia, nós temos algumas trilhas que nós chamamos de trilhas interpretativas que ligam a fábrica a uma área de preservação ambiental porque é muito comum na nossa empresa durante o horário de almoço as pessoas saírem para caminhar. Então, nós tiramos as pessoas de caminhar dentro da fábrica, se expor a um risco. Nós temos veículos grandes de trafegão e, com isso, a gente acaba reduzindo a exposição ao risco. Esse clube fica aberto no contraturno para a comunidade do entorno e que, abordando com essas crianças da comunidade do entorno, promoção de saúde e prevenção de acidentes. Colônia de férias, de tal forma que seus pais podem trazer essas crianças durante as férias escolares para o clube. e o grande foco lazer. Existe um programa chamado Programa Corujão, que é uma parceria entre a área de saúde, RH e tecnologia da informação, que nos permite também acompanhar, de uma forma bastante ética e confidencial, as pessoas que acessam e que não fazem aquela jornada interjornada de 11 horas. A pior coisa que tem em uma organização extremamente informatizada, como é a nossa, em torno, são mais ou menos, para 4 mil funcionários, mais ou menos 2.500 terminais de computador na empresa. Coordenadores, gerentes que despacham e-mails duas, três horas da manhã, quer seja a partir do seu telefone, quer seja a partir do seu próprio terminal. Tem nada pior do que chegar na empresa no dia seguinte, às oito horas da manhã, e ver que o seu chefe às duas da madrugada lhe passou um e-mail cobrando determinada coisa. Nós não aceitamos esse tipo de situação na empresa. Esse é o centro Volvo, onde termina a trilha. Vou pular um pouquinho. Programa Viva Sem Riscos. Então, é um programa focado na questão da saúde, com dados a partir do PCMSO, do Volvo, Odontologia e Assistência Médica e do Farmácia. Vou pular um pouquinho, apenas para vocês saberem. Aqui, nós temos no exame periódico, como nós fazemos o PCMSO ampliado, com um mini check-up, vamos dizer assim, em havendo necessidade de encaminhamento para nutricionista, essa nutricionista faz parte da equipe. Nós temos na equipe de saúde uma nutricionista. Não tem nada a ver com o restaurante industrial da empresa. Essa nutricionista, ela discute com o restaurante industrial qual é o cardápio que vai ser servido no mês seguinte. Para quê? Para que o hipertenso, o diabético, o gotoso, seja lá o paciente que tem algum distúrbio de metabolismo, possa efetivamente se valer do cardápio que vai ser oferecido, e não aquela velha história da bandeja ou da fila daqueles que têm algum tipo de transtorno, para que você não consiga educá-lo. Ele tem que ter, efetivamente, a opção, e é esse o nosso papel, enquanto empresa, oferecer meios para que ele possa optar e orientá-lo nesse sentido. A partir daquele benefício do farmácia, a gente consegue chegar nesse nível de detalhamento. Nós temos 22 pessoas nessa população de 11 mil, 11 mil vidas, vamos dizer assim, vinculadas à empresa, que essas 22 pessoas têm quatro ou mais fatores de risco associados. Quais são esses fatores? hipertensão, diabetes, drogas, antitabagismo, são fumantes, pacientes que têm doenças pulmonares, que têm algum tipo de alteração de dislipidemia, ansiedade ou depressão. Nós temos isso muito bem mapeado, identificado, por quem? Pela área médica. Isso não tem vínculo nenhum com o RH. Isso está com a área médica. É com eles, é com essa população que nós vamos trabalhar. com isso, a gente consegue ir além. Precisamos entender o seguinte, determinadas patologias ortopédicas ocorrem em função de um distúrbio tiroidiano. Nós ficamos procurando, muitas vezes, causas ocupacionais, quando nós sabemos que existem as concausas, que existem outras situações, e que a doença básica, muitas vezes, não está sendo vista. déficit de atenção. Nós temos uma pista de teste. Imagine o risco, caminhões pesados, vocês sabem do que estamos falando, onde nós conseguimos acompanhar, então, essa nossa população de uma forma bastante efetiva. 15% sendo mulheres, não tem como não pensar nelas. E pensar, principalmente, num momento bastante importante da vida, que é a questão da gestação. Então, nós temos um programa de acompanhamento materno-infantil. Licença maternidade sempre foi de seis meses. Estamos estendendo isso para um ano, e num projeto de estarmos trabalhando uma questão de home office. Então, junto com a RH, a área médica envolvida, para saber qual é o impacto disso na vida dessa trabalhadora. Como ela vai conseguir conciliar esses seis meses de trabalho em domicílio com o efetivo cuidado do bebê. Então, a nossa preocupação é que, de repente, em vez de seis, quatro, oito horas, a gente comece a ter pessoas trabalhando em casa de uma forma que não teria sentido algum. Temos uma sala de amamentação, subsidiamos 70% das vacinas que não são cobertas pelo calendário. E, fora isso, um outro destaque é um programa de atendimento emergencial domiciliar para as famílias, o que permite com que o funcionário, durante seu horário de trabalho, tenha certeza de que, se algo acontecer na casa dele, bastará a esposa, o responsável pelos seus filhos, acionar esse serviço e ele vai ser atendido em domicílio. Nós temos quais são os canais existentes para se discutir esses programas, novos programas. Então, nós temos um Conselho de Saúde e Segurança que é formado pelos gestores daquelas fábricas que eu falei anteriormente. O gerente daquela fábrica ele senta uma vez por mês num período da tarde da uma e cinco, nós nos reunimos junto, além dos gerentes dessas fábricas, gerente de RH, gerente da área médica, e coordenadora de segurança, sentamos, nos reunimos e discutimos. Existe um outro Conselho Interno, que é o chamado Conselho 4, que representam os clientes dessas áreas. Então, no que diz respeito às questões socioambientais, estão aí dentro, então, é um Conselho Consultivo, ele traz sugestões, ele não é um órgão, ele não tem poder para implementar programas, mas sim sugerir novos programas. uma reunião mensal da Comissão de Fábrica com a área de Saúde, Segurança e Meio Ambiente, onde, especificamente, para se tratar assuntos de saúde e segurança, são três CIPAs na empresa, porque entendemos que temos, apesar de estarmos no mesmo local, quanto mais pessoas envolvidas, melhor. Nessa comissão, nas comissões internas, todas elas têm seus delegados sindicais participando, e a nossa prática é um pouco diferente do que a gente escutou aqui esses dois dias, de ter uma CIPA, a nossa CIPA é bastante atuante, e eu tenho orgulho do trabalho que eles fazem conosco. Os comitês de ergonomia, responsáveis, então, pela implementação desde a concepção, temos os chamados diálogos de segurança, que eu já falei, o INOV, que abordam, são canais de sugestão, e o Fórum Global, que é essa minha relação com as outras fábricas, existe um Fórum Global de Saúde e Segurança, são cinco fábricas no mundo que participam da elaboração de políticas de saúde e segurança do Grupo Volvo. O Brasil faz parte desse grupo. No início, nosso foco, há mais de 30 anos atrás, quando a empresa chegou aqui, o foco era no ambiente do trabalho, hoje o nosso foco em fatores de risco internos e externos. Também nos preocupamos, sim, com determinantes sociais, o impacto da demissão nos preocupa, isso no ambiente de trabalho, discutimos isso, participamos efetivamente na análise de cada demissão, antes do funcionário ser contatado, a área médica, a área social da empresa participam desse processo, a comissão de fábrica participa desse processo. O que eram ações antigamente direcionadas, hoje passam a ser, então, ofertadas. Criavam-se programas, mais ou menos, como eu sempre comparo isso, uma árvore de Natal. A gente sai nessa época, daqui para frente, agora você sempre encontra um enfeite diferente. É uma bola diferente e você compra, quando você chega em casa, coloca na árvore, você vai ver que o vermelho é de outro tom e ficou destoando, não tão bonito quanto estava na prateleira. efetivamente, essa é uma preocupação que a gente sempre tem, de amarrar as coisas. Eu posso ter uma sala de amamentação interna, esse leite vai estar sendo refrigerado e a mãe vai levar para casa no final do expediente para dar para um bebê. E como é que ela está vacinando essa criança? Ela está vacinando, então, eu posso amarrar todos esses programas, uma coisinha na outra e ter uma árvore do Natal onde as coisas tenham sentido. Resultados. O que era resultado virou indicadores e hoje são indicadores vinculados a aspectos estratégicos da empresa. O Sistema Integrado de Gestão passou a se chamar Sistema Integrado de Gestão de Saúde e Segurança Integral, não é mais só no ambiente de trabalho. Qual é o time que compõe isso? O que está em vermelho é o que diz a lei. Esse é o time que consegue realizar esse tipo de atividade. Então, nós somos em 59 pessoas no departamento. Eu queria ressaltar a pessoa da engenheira nossa aqui presente e representando esse grupo. O fato de poder participar desse evento é uma conquista, não apenas desse grupo de 59, mas a conquista de 4.500. Os indicadores. Então, nós temos indicadores hoje. plano de... Para cada indicador, nós olhamos tendência, o referencial comparativo dele, como que isso está se comportando e um plano de ação. Mesma coisa, índice de prevenção de acidentes, para nós, aqui engloba a nova... o que nós chamamos a partir daquele programa do I9, quando o funcionário pode sugerir, apontar situações de risco. Então, essa é a curva. Então, ok? Ele está muito acima e que bom que isso aparece, porque isso vai para o banco, vai ser quantificado e vai ter um plano de ação. taxa de frequência e deixe-me entrar aqui, então, agora em outros resultados para a organização, além daqueles indicadores. Nosso baixo índice de absenteísmo, com certeza, isso é um fator econômico. O baixo turnover. Nós temos o menor FAP, o SAT, da indústria automotiva, é o nosso. custo de benefícios abaixo do mercado, porque você consegue trabalhar preventivamente e isso vai te dar uma redução de custo lá na frente, te permite investir. E, é óbvio, consequentemente, aumento de produtividade. Outros resultados do ponto de vista organizacional. Atração e retenção de talentos, turnover muito baixo, em um segmento extremamente competitivo. Valorização da imagem do funcionário e da empresa, o engajamento e o orgulho em ser parte. Pesquisas efetuadas nos mostram. A Volvo, nos últimos anos, nos últimos quatro anos, ela esteve entre as três melhores empresas para se trabalhar, apontada pelos seus funcionários. isso é mais importante porque é uma pesquisa feita a partir dos próprios funcionários. Nos últimos cinco anos, somos a melhor empresa em saúde e segurança apontada pelos funcionários na pesquisa da revista Exame. O prêmio do SESI, que foi citado, excelentíssimo ministro, e da Fundação Nacional da Qualidade. Mas o melhor de tudo não são os prêmios, são as conquistas. E poder participar de um evento como esse, representando, então, essa comunidade de 4.500 funcionários, onde, acima de 95%, é o nosso índice de felicidade e de orgulho de trabalhar na empresa, esse, sim, é o maior prêmio. Obrigado. Tenho meu e-mail, sintam-se à vontade, é muito importante para nós a troca de experiências, escutar o que outras organizações têm feito, escutar nossos erros, crescer com eles. Ok? Isso, sim, é o que nos faz crescer. Obrigado. Agradeço ao doutor Dante Lago a apresentação dessa experiência importantíssima da Volvo, sem dúvida, uma das melhores formas de demonstrar a importância da adoção de medidas de prevenção de assistentes de trabalho, é exatamente com exemplos de práticas bem-sucedidas que demonstram como se pode dar cumprimento, não apenas dar cumprimento à legislação, mas, como foi ressaltado hoje cedo, ir além da legislação para realizar o objetivo último, constitucionalmente, assegurado que é a preservação da integridade do trabalhador, a promoção da sua dignidade. Confesso que, ao ouvir o doutor Dante falar do PQDV, imediatamente associa uma figura muito comum nos nossos julgamentos que é o PDV, só que o PDV é o plano de demissões voluntárias, e fiquei imaginando se nos fora dado por sentença determinar que se inserisse em cada PDV o Q de qualidade. Teríamos, com toda certeza, um mundo do trabalho muito melhor. Mais uma vez, agradecendo ao doutor Dante Lago. Música 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 Música